Tchau a tutti! Eu sou a Chef Lola, especialista em risoto italiano, e hoje eu tô aqui para te ensinar uma receita de risoto de camarão com toque de Golden Leaf. Andiamo? Para essa receita nós vamos precisar de camarão, arroz para risoto, que pode ser ou arbóreo, ou carnaroli, ou violoninano, que é esse que eu tô usando, caldo de camarão, Golden Leaf, vinho branco, sal, pimenta do reino, azeite e manteiga. Primeiro passo é dourar os camarões na panela quente com azeite de oliva. Depois de dourar dos dois lados, eu retiro, reservo e volto ele só depois no final da preparação. Agora eu vou separar o camarão e vou iniciar o processo de torrefação do grão na mesma panela que eu fiz o camarão, para aproveitar todo esse sabor que ficou nela. Esse processo de torrefação é muito importante para preparar o grão para o estresse do cozimento. Dessa forma ele vai liberar amido durante todo o processo. Para a gente saber se a torrefação já tá pronta, a gente coloca na mão. Se o grão estiver quente, tá pronto. Próximo passo é colocar o vinho branco. Agora que o grão absorveu tudo, a gente vai começar a hidratar o risoto com o caldo de camarão. A gente coloca o caldo até cobrir os grãos. O caldo a gente mantém aquecido e vai adicionando aos poucos no arroz, até cobrir. Quando o grão absorveu todo esse caldo, a gente coloca mais. Enquanto isso, eu vou preparar o meu Golden Leaf, que é um mix de especiarias super antioxidante, faz muito bem para a imunidade e vai dar um sabor especial no nosso risoto. Agora eu vou juntar esse camarão com o líquido que ele soltou. Vou cozinhar por mais um minuto, até que ele esteja al dente. Agora eu vou desligar, enquanto ainda tem caldo na panela, e vou adicionar duas colheres de manteiga. A manteiga tem que estar sempre gelada para dar bastante brilho e cremosidade no final do preparo. Agora que a manteiga derreteu, eu vou tampar a panela e vou deixar assim por dois minutos, para que todos os ingredientes se incorporem. Enquanto isso, eu vou pegar meu prato para finalizar esse risoto. E está pronto o nosso risoto italiano. Se você ficou com qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu respondo para você. Agora vamos ver se ficou bom? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.